Tu apareci, que tá aparecendo o seu mensagem O meu Deus é amor, que ela tá sentindo, gente Então, este dia que a pena vai fugir Tem coisa boa, achei a nossa Gente, vem fora, como é que é a vida dela? Onde é que é a vida? Em nome de Jesus, em nome de Jesus Em nome de Jesus, em nome de Jesus